Vamos contar para vocês a lenda do Saci Perereu. A lenda do Saci é uma das mais conhecidas no folclore brasileiro. Ela é contada em todas as regiões do Brasil e por isso há muitas versões. O Saci Perereu é um menino travesso que vive nas matas do Brasil. Tem uma perna só, fuma cachimbo, carrega uma carapuça vermelha que lhe dá poderes mágicos e se diverte fazendo brincadeiras com os animais e com as pessoas. Ele costuma correr atrás dos animais para brincar de assustá-los. Vai de um lado, vai de outro, sempre assustando os animais. Ele também gosta de montar em cavalos e dar noz em suas crinas durante a noite. O Saci Perereu pode aparecer e desaparecer misteriosamente. Ele é muito inquieto e não para um instante sequer, pois fica pulando de um lugar para o outro. Rápido como um furacão, ele corre e se vocês avistarem um redemoinho, ali pode ter um Saci. Ele também faz sumir objetos das pessoas, costuma atrapalhar os trabalhos e toda vez que apronta suas travessuras, ele dá risadas alegres e altas. Gosta também de assobiar, principalmente quando não há as noites de luar. Acredita-se que o Saci Perereu nasceu do broto de bambu, ficando ali até os sete anos. E após esse período, vive mais setenta e sete, praticando suas travessuras entre as pessoas e os animais. E aí, gostaram de conhecer um pouquinho mais sobre a lenda do Saci Perereu? E aí